A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, ela foi uma iniciativa de dois cientistas. Um que era o Henrique Moriz, Henrique Moriz era um engenheiro, professor da escola politécnica e durante muitos anos diretor do Observatório Nacional, e Roquetes Pinto, um antropólogo muito preocupado com as questões nacionais. Os dois se juntaram para criar, então, a primeira rádio no Brasil. Então, esses dois cientistas criaram a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, justamente em 1923, justamente para começar a divulgar, a rádio já havia na Europa, havia algum tempo que tinha sido criado, e eles, então, trouxeram para o Brasil essa nova forma de comunicação com a sociedade.